Vamos ligar para a população itatubense, os vários da Cajepa, estamos convocando a população em geral para realizar um suado de protesto exigindo previdências sujeitas devido a falta de abastecimento de água pelo qual vem passando o nosso município. Pedimos providências urgentes às autoridades competentes e a Cajepa, estamos convidando a todos para realizar um suado de protesto exigindo previdências sujeitas de água pelo qual vem passando o seu município.